O programa Acima de Tudo Amor tem a virtude de poder mostrar para todo mundo porque nós temos condições de sobreviver milagrosamente sem receber o quanto custa. Hoje eu estou simplesmente, vocês estão vendo aqui, o motivo de eu estar gravando esse bloco, não vou gravar inteirinho com Chitão e com Chororó, vou gravar o começo só, vou explicar para vocês que é uma prova incrível que nós estamos hoje em uma cidade que chama Sertãozinho, que há 13 anos atrás iniciou o primeiro evento com eles, que foi uma exigência do seu Toninho e Toniela, que sem eles ele não faria. E hoje é uma coisa incrível, para vocês saberem por que nós sobrevivemos, porque mesmo o Chororó hoje estando com dengue, eu tinha pedido para ele nem vir, porque eu falei para o Wilson hoje, e eu estar aqui o Chitãozinho Chororó fazendo esse show, que depois deles vai ter Edson e Hudson, mas inacreditavelmente, até para mim, da onde que o Chororó com tanta dor, com tanto problema que todo mundo sabe que é dengue, ainda mesmo assim que os vinhos serviram e nos prestigiar, porque estavam vendidos os ingressos, hoje a arrecadação passa de um milhão, e aí eu achei que eu tinha de gravar esse momento com o Chororó, que eu já vou liberar imediatamente ele, para ele não ficar aqui, mas eu queria testemunhar que essa é uma prova para mim mesmo, do que o amor supera tudo, inclusive no momento que uma dengue, quem sabe o que é a dor e as condições, sabe que não é para fazer de forma nenhuma, mas não ser repouso. Então, eu vou começar, Chitão, perguntando para o Chororó, como é que você desobedeceu até a minha ordem de você não vir, imagina, no médico, e você sabendo que o público está aqui esperando vocês, você sentiu essa força, ainda sei que você está ainda com a dor do momento que você está vivendo, que você devia estar em repouso, mas você está aqui. Então, só para mim explicar para o público, é assim, a providência, o amor passa por cima de tudo, que história é essa que você está aqui? Pois é, Henrique, eu acho que é o amor mesmo, né? E a gente com 48 anos de carreira, 49 completando esse ano, eu não sei dizer quantos shows desses anos todos a gente deixou de fazer por um problema de saúde, já fiz show com cólica de rim, que é uma dor terrível também, e hoje com dengue, né? As plaquetas realmente estão bastante baixas, amanhã tem que fazer um novo exame para ver como é que eu suportei esse show aqui hoje, mas, por Deus, se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai ver o que a gente consegue fazer, eu também nem sei, não tenho a mínima ideia, né? Se eu vou ter condições físicas e resistir muitas músicas, eu vou fazer o meu possível, quanto for dano para cantar, eu vou cantando, mas eu acho, senhor, que você está dando um exemplo assim, ontem eu falei de vocês dois, porque nós tivemos ontem um show em Barretos, do Zé Neto e Cristiano, e aí eu vi aqueles dois jovens, tão novinhos, né? E no momento que estourou na música, se preocuparem em ajudar o Hospital de Amor, e a inspiração deles, eles ainda falam, todos novos que entram, a inspiração é o exemplo de que estão no choro. Eu estou dizendo isso porque muitos artistas, muitas pessoas, no momento que têm uma dificuldade, que é normal, e como é de direito descansar na hora que está com uma enfermidade, eu falei, ainda para o Wilson, eu falei, olha, eu acho que melhor o Chorona não vir desse jeito, que o Chitão já fez, em algum momento, ele dá conta do recado, né? Então, de repente, entendeu, Chitão, por que que eu estou, assim, querendo dizer para as pessoas, para entender como é que nós damos conta de arrumar 20 milhões, 23 milhões todo mês, é pelo esforço sobrenatural, que não é meu, que não, eu sou só o guia da história, mas é que acontecem essas coisas, o fato que está acontecendo aqui hoje, para mim, é uma motivação de dizer assim, o que que eu estou fazendo, perto do que o Chororó está fazendo, porque, não, estou falando hoje, porque hoje, se eu estivesse com a dengue, eu estaria de cama, porque tem que ter repouso, é terrível, dói a junta, coça o corpo, eu nunca esperava que viesse hoje o Chororó junto, para cumprir essa matéria, porque eu garanto que o Chitão dá conta, tranquilo, mas aí eu vejo esse exemplo Chororó, eu fico até me perguntando a mim mesmo, que exemplo que são esses, e que valor que é esse, tanto é que esse show, é o show que deu mais renda até hoje, aqui em Sertãozinho, e por isso o seu Toninho fez questão, eu preciso voltar a Chitãozinho Chororó, para renovar, e essa casa é nova, inaugurou aqui, foi a Ivete Sangalo, mas a renda maior e tudo mais, vocês verem, o tanto que vocês são, o espelho, o exemplo, e a âncora do Hospital do Amor, então Chitão, agora eu estou falando bobagem, falar que você dá conta sozinho, eu vou liberar o Chororó para ir embora, Chororó, olha, todo mundo está vendo, deixa um abraço para todo mundo, desculpa aí, vou tentar fazer o melhor lá, eu acho que vai dar tudo certo, você libera meu irmão logo, que a gente quer subir no palco e cantar, já vou liberar cinco minutos, e já está lá, nem isso, mas Chitão, eu estava falando isso, porque queria aproveitar ele um minuto aqui, porque o exemplo de vocês não é só doação, é um exemplo de humildade, que tanto amor, tanta humildade, eu falo isso que eu fico, eu nunca vi uma pessoa mais centrada, mais equilibrada que vocês dois, e você é o fiel da balança para tudo, como é que você conserva essa humildade, que você tem para dar tanta paz, onde você chega, você irradia a paz. Eu acho que é um presente que eu ganhei de Deus, o meu jeito de ser, eu sou muito natural, eu gosto mesmo das pessoas, acredito nas pessoas, eu acho que a partir do momento que eu não acreditar mais, eu não serei mais feliz, logicamente nem todo mundo merece o crédito, mas enfim, esse é o meu jeito de ser, hoje eu estou mais experiente, a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo, muitas coisas na vida, mas o Hospital de Amor é um exemplo muito grande, é uma coisa que a gente já faz, mas de amor mesmo, desde o começo você sabe disso, e toda vez que eu for convidado para participar de um evento, eu vou com o maior carinho, e eu sei que você sabe, tem um know-how muito grande de realizar os eventos, já tem muita prática, você faz isso no Brasil inteiro, com muitos artistas, então para a gente é um privilégio, ver o sucesso do hospital, e ver o tanto que aumentou a sua responsabilidade, que não é fácil você estar atrás de dinheiro diariamente, para poder pagar a conta mensal, porque são milhares de pessoas que vocês atendem, e hoje com várias unidades no Brasil inteiro, e a fila cada vez maior de pessoas procurando o Hospital de Amor, porque sabem que serão tratadas com decência, com dignidade, e acima de tudo com muito amor, e é por isso que nos movemos sempre, estamos aqui com você. Então, eu te contei no começo aqui, que eu fiquei impressionado, que todo mundo, você vê um artista que estourou, está tocando hoje na mídia, está no melhor momento da carreira, estourou na carreira, todo mundo se espelha em vocês, que é o Zé Neto e o Cristiano. Às vezes eu falo com o Zé Neto, ele também gosta muito de pescar, e eu também gosto muito de pescar, e a gente ainda não se encontrou no meu tempo, devido à agenda nossa, mais deles, porque eles viajam muito mais que nós, hoje em dia, é uma dupla que faz muito sucesso, e muitos shows, mas uma hora vai dar certo, e eu sei disso, ele já me falou que a gente é o ícone, a gente é o ídolo, a gente é a base, a inspiração da vida, da carreira deles, eu sou muito grato por tudo isso. É muita história bonita, eu vou chamar aqui para fazer parte agora, um momentinho desse momento, que eu não vou entregar, vai ter que entregar duas lembranças, que as crianças mandaram para vocês, vou chamar aqui um querido, que agora é meu amigo, é seu amigo, é o homem que está mudando a saúde no estado de Goiás, é o principal jogador, o goleador do Ronaldo Caiado, que é o secretário de saúde, doutor Ismael, vem cá doutor Ismael, aproveitar aqui que o Chororó saiu, queria, você já ficou conhecendo o Chitão, vocês são vizinhos de... Eu sou meio goiano também. Bom, seu empreendimento é lá, e ele está arrumando a saúde do seu estado, mas eu tenho que entregar um mimo, e queria só que o Ismael, além de ser violeiro, apaixonado como você, por moda sertaneja, o Ismael pudesse dizer um pouquinho, o que nós estamos fazendo junto, para ajudar o Ronaldo Caiado, que ele, o Ronaldo, é irmão desse aqui, irmão de corpo e alma. É parceirão mesmo. Então agora você dá uma satisfação para ele, porque você já está melhorando o seu estado. Bom, atendendo o convite do governador Ronaldo Caiado, nós estamos tentando levar a saúde de qualidade, de forma honesta, em preço justo, para que as pessoas tenham dignidade no trato. Isso nada mais é do que a nossa obrigação. E o meu irmão, Henrique Prata, vai nos ajudar no mínimo em três locais do estado, para tocar, além de policlínicos regionais, com diversas especialidades, a prevenção do câncer. Nós sabemos que a prevenção, além de ter muito mais chance de cura, né Henrique, ela é mais barata do que o tratamento. E ele para fazer o trabalho de estratégia dele, o que ele está dando? Uma unidade lá no norte de Goiás, uma no centro e uma no sul. O sul do oeste ou sul? Sul. É, no sul. Uma no nordeste de Goiás, para a região que não tem oportunidade nenhuma, lá na cidade de posse, né? Uma em Goianésia e uma em Quirinópolis. E o serviço vai ser como a assistência do primeiro e da medicina secundária, que é antes, vai resolver muitas coisas, são pequeno e médio porte de cirurgia, que não fica esperando para ir para Santa Casa, para alta complexidade, e a prevenção do câncer. Vai ser um show lá, em todos eles, eu, em todos os lugares lá, nós vamos ter sempre a imagem desse projeto, que nós vamos ter, vai ter uma sala de espera com a imagem de Tão Linte e Ororó, porque o povo goiano é apaixonado por eles. Lá em Barreiros tem, e eles sabem que é uma força imensa, né? Verdade, verdade. Eu até, se for possível, levar uma unidade dessa lá para a região de Mozarlândia, que é o município que eu tenho em fazenda, eu gostaria de participar também. Você já está cantando ao vivo aqui, o secretário. Bom, agora, secretário... É uma região também muito carente. Ele vai fazer, eu te garanto que ele vai fazer muito por lá. O secretário, você vai entregar os dois mimos das crianças que veio para eles, que nós não vamos poder ficar aqui, não vamos entregar no show, pelas condições que o Chororó está com febre. Esse aqui é do Chitão, né? Nossa, que bonito. É, que bonito. As crianças pintaram para vocês. Que obra de arte. É, uma obra de arte. E essa aqui você segura no lugar do Chororó. Maravilhoso. E esse... Esse mimo aqui, as crianças fizeram questão de que a gente desse algo que tem a mão deles, que tem o coração deles. Por isso você sabe o tanto que é importante para você ter isso no seu escritório. No seu lugar aqui. Está bem? Ah, então dá a mão. Vou aproveitar, já que eu estou entregando esse mimo, vou chamar o seu Toninho. Deixa eu... Seu Toninho, faz favor aqui. O senhor entrega de novo aqui para mim, para o mimo do Chororó, que nós... Eu vou aproveitar agora, que o Chitão está aqui ainda, seu Toninho. Seguiu, entrega para o Chororó. É. Obrigado, seu Toninho. O seu Toninho, eu queria apresentar, seu Toninho, esse programa na Rede Vida, chama Acima de Tudo o Amor. Queria aproveitar o fato de que o senhor está aqui, que nós citamos no começo, que quem inspirou o senhor a fazer o primeiro evento e o senhor tinha certeza que podia dar certo, que o senhor nunca tinha feito essa experiência de reunir a sociedade para um jantar em prol do Hospital de Amor. O senhor já tinha experiência de muitas coisas. É um dos empresários de maior sucesso que existe na região aqui do estado de São Paulo, em Barretos. E eu queria que o senhor falasse por que o senhor escolheu eles. Bom, eu acho que o senhor não precisa nem falar, né? Foi um sucesso quando veio aqui a primeira vez. E agora você vê que nós estamos com um recorde de público, recorde de venda de mesa. Sei lá, está batendo todo o recorde. A gente talvez até estava preocupado, né? Porque aqui veio vários artistas aí famosos e a gente hoje teve muito mais sucesso de público. Acho que o que interessa para nós é isso. O que interessa para nós é o resultado. E é uma certeza que o pessoal gosta da música sertaneja e de vocês, principalmente. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e deixar sertãozinho sempre de portas abertas para nós. É um grande prazer recebermos aqui. Obrigado. Olha, tudo isso vocês viram que é possível. Por grandes corações, grandes seres humanos, está aqui o senhor Toninho e Toniela. Nós estamos com o secretário de saúde de Goiás, doutor Ismael, o Choró já foi descansar. Fica aí para vocês meditarem, como é possível mesmo com sofrimento ajudar por amor. Fiquem aí. Por acima de tudo o amor Tchau, tchau. Dona Inês É a V Não, só pra falar pra senhora Que a senhora é muito importante pra mim A senhora é a melhor sogra Que eu poderia ter na minha vida E a senhora é como se fosse uma mãe pra mim Eu te amo muito Um beijo, viu? Oi, filho Oi, mãe, tudo bom? Tudo bem aí? Tudo jóia, tô aqui no trabalho Não, só liguei pra falar que eu tô com saudade Ah, eu também tô com saudade, sempre Liguei pra falar que eu tô com saudade E que esse dia das mães eu não vou poder tá aí Mas que eu te amo muito, viu? Obrigada, filho, obrigada, tá? Um beijo Um beijo, tchau Fica com Deus, tchau Amém, tchau Maria Lúcia de Brito Amaral Mãe, eu queria dizer o quanto a senhora é importante pra mim Te desejar um feliz dia das mães Te amo Beleza Tchau 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 Bate Voxy, Suze Voxy Voxy, eu quero me redor Voxy Cuidado Suze, Suze É que a Marisa entenda. Não vai chorar. Não era pra chorar. Ah, mas chorei. Não teve jeito. É emoção demais. Estou muito feliz. Muito obrigada a todos. A você, meu amigo e minha amiga, parceiros e amigos que assistem o programa Acima de Tudo Amor, saiba que em 2019 temos muitas novidades. A Azul Linhas Aéreas não só está nos doando passagem aos pacientes, como também está fazendo campanha de almofadas, de camiseta, de agenda para ajudar o Hospital de Amor. Entre nesse site que você está vendo agora na tela. Participe junto conosco da nossa parceria com a Azul Linhas Aéreas. Faça parte da nossa família. A Azul Linhas Aéreas.